A CIDADE NO BRASIL Não, aí depende muito do que você realmente quer fazer. Então, no nosso caso, a gente sempre usou frutos maduros. No caso de jaboticaba, é um fruto não climatérico, tem que explicar isso. É um fruto que não amadurece depois de colhido, então tem que colher ele maduro. E o modelo é justamente para tentar implementar na casa de embalagem que só usa frutos maduros, no caso de jaboticaba. Açaí é a mesma coisa, ninguém colhe açaí imaturo. Mas mesmo assim, com jaboticaba, nós tivemos o cuidado de fazer um outro experimento, que está quase para ser publicado, que nós colhemos frutos imaturos, maduros, imaturos, que eram os verdes, os de vez, que é aquela que está mudando de coloração, está indo do verde para o roxo, e completamente maduro. Por quê? Porque na casa de embalagem pode, às vezes, entrar um fruto imaturo. Pode entrar também um fruto que esteja de vez, ou seja, mudando o estado de maturação. E aí, nós conseguimos 100% de classificação, a gente consegue, pelo espectro, também separar os frutos imaturos do maduro. Fizemos isso com pêssego também. É sem preparo. Sem preparo. Você pega o fruto, tem que estabilizar a temperatura, é uma questão muito importante, porque a temperatura influencia o espectro infravermelho, então a gente deixa no laboratório condições ambientes em 5 graus, e aí coleta todos os espectros. E tem influência muito grande, tem a desvio do espectro. Inclusive, na Austrália, aquele modelo a campo, gente, aí vocês começam a ver a complicação. Você imagina, a gente colhe um fruto de manhã que pode estar a 20 graus, no outro dia, vou colher o fruto que está a 30 graus, no outro dia está a 25 graus. Então, a flutuação de temperatura vai influenciar no meu espectro, que vai influenciar no meu resultado que eu quero predizer ali no meu modelo. Então, toda essa informação de diferenças espectrais tem que estar contida no meu modelo para que ele seja o mais robusto possível. Então, essas variações de temperatura não podem, então, interferir no meu resultado. E é complicado para fazer isso, é só o quimiotrista. Uma pergunta mais, o que você respondeu, né? Quando você fala da matéria seca, quando você está obtendo os dados, a parte do micro-verg, a verdade é que você está em ou semelhante ou de água e, pela diferença, você tem a... É como se fosse uma correlação. É como se fosse uma correlação do espectro da água com a matéria seca presente. Naqueles gráficos que você apresenta, para quem se aplica a matéria se realmente é igualzinho, não é isso? Ou seja, se a gente pensar, inclusive, só em bandas, registraram-lhe como a... Já indicando a intensidade dessas lâminas, quando foram registradas? Seio. Sim. Que ali é como se fosse a impressão digital de cada fruto, né? Ou é a informação dele, da toda constituição química do que é aquele fruto. Então, por isso que tem uma variação muito grande, até porque os frutos são totalmente diferentes um do outro, né? O que é o difícil quando... Quando você trabalha com um produto puro, um fármaco, por exemplo, ou outra matriz qualquer, vai ter um espectro bem definido, com as bandas bem estreitas, né? Mostrando as bandas de absorção de cada ligação. Com fruta, não. Como você tem aquela água que domina o espectro, aquelas duas, então elas não aparecem. É muito difícil, realmente. Então, a quimometria com fruta, nos espectros com fruta de natura, elas vão muito mais como o senhor estava na primeira pergunta, né? Vai mais como se fosse uma correlação, por exemplo, textura. Se mede muito firmeza em fruta. Mas, como é que começa firmeza em fruta com o espectrônico? É a diferença do arranjo, né? De como essa parede celular da fruta está interferindo no espectro e, às vezes, pode ser teor de água, pode ser outras... Então, é muito complicado, realmente, trabalhar com esses espectros. Outra curiosidade, agora, em termos de banana, você estava colocando que você tem uma série de frutas que você tem que coletar e ela madura, né? Banana, em geral, você coleta ela verde e vai deixar maturecer. Aí você tem como indicá-la... Boa pergunta, porque a banana tem pontos de maturação que a gente consegue... São pontos de maturação, elas são visuais, na maioria. Três quartos gordos, a angulosidade que forma na casca. Pode ter uma correlação, professor, por quê? Porque essa modificação depois da banana, por exemplo, eu vou ter uma três quartos magra, que tem uma angulosidade maior, e depois tem uma três quartos gordos que vai começar a encher. Há um acúmulo ou, então, uma degradação do amido. Se eu usar um espectrômetro, então, principalmente aqueles comerciais que conseguem fazer a transreflectância, ou seja, que a luz, que a radiação, atravesse a banana, eu consigo identificar ou quantificar a minha composição química interna da banana. Uma mais imatura, ela tem mais amido. Uma mais madura, ela tem mais açúcares solúveis. Então, o meu espectro vai ser diferente e eu posso, sim, determinar o seu estágio de maturação e, inclusive, tratamento de etileno, etc. Mas tem que ser diferente desse espectrômetro que eu tenho. Tem que ser um que faça a transreflectância que eu não tenho. A fonte de radiação tem que ser maior. Mais forte. Eu estou perguntando, mas a ilustração, etc. Da maneira que a sua explanação foi muito boa, foi interessante a aplicação. Como você viu isso no começo. Normalmente, a gente conhece bem os dados do índice vermelho, mas a aplicação direta, a maioria não tem. Mas o pessoal da Embrapa usa também a ressonância magnética no teatro. E como você compara as suas e qual seria mais documentado? A ressonância, ela tem diminuído também o custo. Todos os equipamentos, o custo estão diminuindo de uma maneira impressionante. Inclusive, você pode aplicar alguns tomógrafos em casa de embalagem. Você pode colocar, depende do valor. Em termos de técnica, eu, não é porque... É lógico que o tomógrafo, a ressonância, você consegue ter uma ideia melhor do fruto do que a espectroscopia NIR. Ele dá um... Principalmente se você usa as imagens, você consegue ver. Mas o NIR, eu acho até pela... Como ele... Os equipamentos são mais baratos, já tem alguns em escala comercial. Então, hoje, se alguém chegasse para mim, um dono de casa de embalagem, Gustavo, você coloca o NIR ou coloca o tomógrafo? Eu falo, não. Coloca o NIR, que é muito... Você tem aplicações. Um problema muito sério que nós temos é que essas empresas não são brasileiras. Os modelos são desenvolvidos com frutas que não são do Brasil. Por exemplo, pode comprar um de pêssego. Mas o pêssego é o pêssego europeu. Outras cultivares. E eles mandam o equipamento com esse modelo fechado. Você não tem acesso ao modelo. Você também não consegue desenvolver o seu e colocar na máquina. Então, é um complicador muito grande. Inclusive, equipamentos nossos de bancada. Tem alguns que você compra fechado. Você não consegue mexer no equipamento. Então, isso é um complicador muito grande. Você compra um banco de dados por fruto. Você pode comprar banco de dados de fruto. Então, a mesma coisa com soja, trigo, milho. A fós, por exemplo, tem equipamentos de controle de qualidade que já vem com o banco de dados da fós, que é gigantesco. Para ter hoje umidade, matéria seca, proteína. Em todos os grãos que você imaginar. Soja, trigo, milho. Mas a matriz não é a nossa. Então, às vezes, tem uma diferença. Então, você tem que calibrar esse modelo que ela fornece para que o resultado seja mais preciso. É isso. A calibração você faz com o produto que você chama de padrão. É aquele que você quer. Isso. Você pode, por exemplo, as variedades que tem disponíveis no mercado. E aí você coloca, coleta o espectro, quantifica, faz análise de laboratório comum. E faz a calibração e tenta checar se está... Faz uma recalibração no modelo que eles fornecem. Sim, em cima daquele. O melhor seria ter o espectrônico que você colocasse o seu modelo. Aí você tem a interação mais rápida. Esse tomólogo da embarca eu já trabalhei, professor. Nós fizemos um trabalho com impacto de goiaba. Foi bem legal. Então, nós conseguimos ver, por exemplo, a goiaba, se você fazer a compressão ou o impacto, jogar a goiaba, aonde ocorre a injúria. Isso o NIR não consegue dar. A gente não consegue ter isso com ele. Então, as duas são bem legais. São aplicações um pouco diferentes. Você já tem uma utilização inicial mesmo para escolher para os espectrômos ou para o solitário de passagem? Tem só aquelas... Aqueles espectrômos ali, você consegue. A SACMEM mesmo tem várias. Solos solúveis é o mais comum. Solos solúveis e firmeza também. A firmeza não é tão boa quanto os solos solúveis. Solos solúveis é o teor de açúcar. A firmeza é mais a parte da modificação da parede celular. Então, o modelo não fica tão bom. Mas dá para fazer também. Vai que antes da embalagem é isso, né? Isso, antes da embalagem. Uma pergunta? Não, essa região é só... O norte da Austrália é tropical. Lá é só produtos tropicais, principalmente manga. A uva... Fazendo a comparação com o preço, ele fica mais ou menos próximo da Bahia. Porque se você pega também o Vale do São Francisco, né? Porque também naquele mediano lá. A produção de uva na Austrália fica mais ao sul. Fica em Adelaide, Vitória. Então, a região que produz não só... Isso para vinho, né? A de uva de mesa, eu não sei dizer. Mas a uva para vinho é mais ao sul. Adelaide e Vitória. Porque se você estivesse no mesmo mediano, a gente vai perguntar qual seria a diferença, por exemplo, se você quer preservar um vinho de São Francisco e vinho do Austrália. Ah, tem muita diferença. Quem gosta de vinho sabe que tem o terroir, né? Que os franceses falam que é a interação das condições edafoclimáticas, né? O solo, o clima, a variedade, que vai interferir nos compostos secundários presentes na uva, que, lógico, vão passar para o vinho. E aí, é totalmente diferente do que, por exemplo, um vinho produzido na Bahia. Mas o legal do trabalho do Cozzolino é que eles produziram o Tempranilho, que é um vinho típico da Espanha, produzido lá em Rioja. E ele produziu também o Tempranilho na Austrália. Mas o que aconteceu? O produtor de Tempranilho australiano, ele buscou na Austrália um local que tinha as condições parecidas de Rioja. Aí ele achou o solo, e ele levou o Tempranilho, a variedade, plantou. Quando fez a análise pelo NIR, os dois ficaram iguais, não separam. Então, os dois, ele conseguiu produzir um Tempranilho na Austrália, com a mesma qualidade, um Tempranilho espanhol. Aí na platéia tinha um espanhol, ele não gostou. Falou, mentira! Mas também não é interação, não dá. Principalmente para vinho, o que os torcedores chamam de terroir é bem forte. Ele dá uma interação muito grande com a uva, com a videira. Então, você tem que fazer igual a esse produtor, você tem que achar um lugar igual. Você achou um lugar igual, aí você arrisca.